Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo Vamos dar continuidade a nossa série de gigantes de arroz Hoje eu estou aqui para mostrar o novo modo da nova atualização do Killsteam Que é o modo versus Quer dizer que nós vamos jogar online rapaziada Olha aqui, estou me conectando ao modo versus aqui, vamos ver Já até configurei meu ID de sessão aqui E entramos, olha só ali em cima O grande Dunkey de BR está aqui Nas arenas do submundo das lutas Tem aqui alguns modos, aqui uma estrela, três estrelas, quatro estrelas Depende do seu nível de robô Então vamos ver aqui Nesse primeiro aqui que eu vou Live Ligs Ligas ao vivo Vamos entrar aqui Superbot Entrei aqui, tem aqui um ranking né Os username ali Os nomes de uso dos lutadores que tem um ranking mais alto Eu estou com três robôs aqui Estou com o Ambush O Camelot e o Sixshot Então vou com o Ambush aqui lutar a primeira vez aqui Multiplayer, vamos lá Vamos ver Vamos ver se a gente consegue o primeiro oponente Vai ser o grande e poderoso Bio E contra que jogador que a gente vai lutar? Oni2KO Eita Parece ser gringo hein Tá bom pra cima Direto da Ligas do WRB hein rapazinha Viu Olha lá Ele começa o combate hein Oni2KO Então vamos ver se você vai me nocautear rapaz Respeita que aqui é o Ambush Eita Tá sumando o grande e poderoso o Ambush Já pegou no especial Esse não vai dar nem pro garrafo Esse não vai dar nem pro cheiro hein Oni2KO Eita Já foi Respeita o grande e poderoso o Ambush Fiquem com esse replay rapaziada Eita 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 Jogo online hein Quem quiser baixar esse jogo A gente vai estar na descrição Quem sabe a gente se encontre aí nos outros online aí Eita Quem sabe Olha aí Tem que ter uma conexão Wi-Fi Com a internet Olha o GW Eu acho que Subi aqui até de nível Nível 9 Olha lá Ganhei uma moeda de ouro ali Oni2KO Ganhei Olha lá John Killeberg ganhou do Oni2KO Vamos procurar uma próxima luta aqui Vamos ver se a gente acha Vou lutar com o Ambush mais uma vez Estou com 81% aqui Vai ser Vai ser Ambush versus Fatboy O cara querendo me apostar 3 moedas de ouro Olha lá Tá achando Olha lá Me chamando pra aposta Se eu perdesse Se eu perdesse eu perdia 3 moedas de ouro Para ele Olha lá Muita calma rapaz Daqui a pouco nós vamos Daqui a pouco nós vamos Ambush direto da liberdade do RBH E quem tá do outro lado é Fatboy Nem vi o nome do cara mano Mas vamos ver depois que eu vencer ele aqui hein Eu acredito nas minhas habilidades Olha só que apelando O cara já puxou logo que o O cara puxou tudo Mas eu tô em Espaceiro aí no vazio Vamos dar uns ganchos nele aqui Se ele vacilar Tá achando como você jogar rapaz Eita Máxima defesa pelo menos ali conseguimos Pelo menos ali conseguimos né Ih Consegui pegar um especial Máximo dano Ó Ai segura esse swing Segura esse overhand Ah conseguimos Uuuuuh Pum Molucro Perdeu a cabeça Haha Olha o nome do cara Miceus King Tá bom Tá bom Beleza então Fica pra próxima Vamos procurar mais um combate aqui Nível 9 Voltei um pouco ali com meu Nível Nível 93% Tô nem vendo mano Vamos ver se a gente acha algum robô aqui Olha só quem apareceu rapaziada O grande e poderoso Midas Será Será O retro superhero O comic book crusher Ambro Direto da ferida do seu leandro Aqui que o grande ambush foi derrotado pelo grande black thunder Ele vem buscar sua vengança contra o grande Midas 3 2 1 Fight Partiu Hum Vai segurando Vamos ver Vamos ver Mais um Esse cara não deu nem pro Deu nem pro cheiro Será que vai ser perfeito Ele acertou bem Acertou um pouco Ih Já foi Deu nem pro gasto rapaziada Que isso Esses caras aqui do Midas Estão muito fraquinhos Já tem um pouco de experiência Já aqui no jogo Então Esses caras estão fraquinhos Ainda Esse modo aqui É novo Então Vamos ver aqui O reflê do jogo Aqui rapaziada Olha só Um grande overhand O cara quase não acertou o ambush O cara quase não acertou o ambush Esse gancho do ambush Também anda Olha lá Pra baixo Eita E agora O famoso Especial Será que perdeu a cabeça? BOOM Já foi Vamos ver o username dele Aqui O username do lutador Quem é? Grande Beast the fish É É É É um fish mesmo É um peixe mesmo É isso aí rapaziada Ficando por aqui Até a próxima Essa foi nossa aventura No multiplayer do Rio e Steel Até a próxima